A nossa equipe de reportagem do SBT Comunidade está aqui na Avenida Júlio Campos, em Varja Grande, em frente a uma lotérica bem conhecida aqui na cidade. Olha só a audácia destes dois criminosos que foram presos pela equipe do 4º Batalhão. Eles com um martelo. Eles vieram até aqui, a lateral desta lotérica, que é um terreno baldio, aqui onde está sendo feita uma obra. E olha só, eles tentavam entrar para o interior da lotérica usando o martelo. E para isso, eles subirem este muro aqui, porque a parte aqui da lotérica é bem alta, mas tem um muro aqui nos fundos mais baixo. E olha só, utilizaram esta escada aqui. Com esta escada, os dois criminosos estavam tentando subir aqui o muro. E a equipe da Polícia Militar foi acionada, porque populares visualizaram toda a ação criminosa destes dois. Um que já tem passagens policiais, o outro não tem passagens policiais, tentando roubar esta lotérica aqui na Avenida Júlio Campos, em Varja Grande. Você ia quebrar a parede? O que queria roubar ali? Não ia quebrar a parede, não. O que você estava fazendo na parede? Não, na parede. Eu não estava na parede. Quem estava lá? Não tinha ninguém na parede. E a escada, para que que era? Não, só a escada. Nós íamos pular lá. Pular para dentro? É, pular lá no fundo. Nós íamos pular. E o martelo ali? Não. E o martelo não pulou? Não. Você tem passagem? Eu tenho. Duas. E esse é o pai e seu amigo? Esse é meu amigo. Ele que levou a escada? É, nós dois. Aí pretendia entrar dentro da lotérica, ver se tinha dinheiro, alguma coisa? Ver se tem dinheiro, isso aí mesmo. Olha só, o amigo dele está aqui, que levou a escada. E esse aqui tem passagem pela polícia, esse aqui já não tem passagem, segundo a polícia militar. A ideia de entrar lá era sua, levar a escada ali foi sua? É. Eles dois planejaram então roubar a lotérica. Com imagens, André Rezende, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade. Vamos lá.